Muitas disputas e emoções em mais uma etapa do Brasileiro de Rallye Velocidade. E agora vamos acelerar as atrações do Rallye de Velocidade. Pois no fim de semana que passou, tivemos a prova Rallye Rio Negrinho em Santa Catarina. Que foi dividida em etapas no sábado e no domingo. E com 180 quilômetros de prova cronometrados em estradas de terra no interior do município de Rio Negrinho. E disputas eletrizantes, no sábado por exemplo, teve a categoria Rallye 5. Que são carros com tração 4x2, onde a diferença é menos de um segundo. No final, vitória de Elton Paukevic e Cássio Navarini no Rio Grande do Sul. Também levaram na categoria Rallye 5 no domingo. Na Rallye 2, carros 4x4. Vitória da dupla Cláudio Rossi e Eduardo Tonial. Também ambos do Rio Grande do Sul. Já na categoria Rallye 4, os paranaenses Marcos Tokarski e Ricardo Vicari levaram a vitória. Então, o que o Rallye também marcou do lado social? Com a entrega de 105 mil reais para a Fundação Hospitalar da Cidade. Vou ouvir agora como foram alguns dos destaques do Rallye Rio Negrinho. Conseguimos nos divertir bastante, mas Rallye duríssimo, duríssimo. A gente conseguiu vencer o Rallye na geral. Fizemos um Rallye muito difícil, muito disputado. Um Rallye muito duro. Ontem já foi um Rallye bem complicado e hoje pior ainda. Dá para ver só pelo número de carros que conseguiram terminar. Então, foi muito duro mesmo. Nós estamos bem contentes de ter conseguido ficar em primeiro, depois o Rallye foi bem puxado, os especiais, tinha os especiais longos, bastante pedra solta. Ali difícil, ali com bastante dificuldades, mas a gente soube administrar tudo e também andamos no ritmo muito bom. Muito difícil, especiais super rápidas, técnicas, piso bem escorregadio. Acho que nós acabamos vencendo a etapa aí, só que chegamos aqui meio de arrasto.